Boa noite, estamos aqui para a 233 Rádio, Pedro Silva a entrevistar o único sobrevivente à Viúva Negra. Boa noite, quem é o senhor? O meu nome é Conde dos Vais. Conde dos Vais, diga-me, onde é que conheceu a Viúva Negra? Eu conhecia no Noite Viva, conhecido também por NB. Conheceu-a no NB e o que é que lhe despertou o interesse na Viúva Negra? Bem, essa senhora era incrivelmente provocadora, ela tinha uma agilidade nos seus movimentos, tinha, chegava até a ser, como é que eu ia dizer, hipnotizante. Era assim oculta? Era oculta, tinha a sua magia negra, sim, tinha misticismo, portanto. Qual é que acha que foi o ponto de interesse que ela teve em si? Claramente o meu dinheiro e a minha doença, sem dúvida. A sua doença, fala-me um pouco sobre a sua doença, qual é a sua doença, de que é que padece? Eu tenho um câncer na próstata e se tiver seis meses de vida será um muito e creio que ela quis aproveitar-se disso, obviamente. Acha que ela tinha noção da sua condição médica? Claro que sim, sem dúvida. Pronto, e a senhora esteve perto a ser vítima de Viúva Negraismo e como é que se conseguiu safar? Bem, isto foi assim, eu soube de uma história, ela já tinha estado casada com um grande amigo meu de infância e ela, entretanto, disse-me, quando nós falávamos da nossa relação, que ele tinha emigrado e tinha desaparecido e foi por isso que tinham acabado a relação e vim a saber mais tarde, através, vim na internet uma história de uma pessoa que tinha desaparecido e não sei o que, e constatei que era o meu amigo e percebi logo que ela queria fazer o mesmo comigo, até porque ela quis assinar uns papéis para casamentos e coisas... Chegou-se a falar em um casamento durante a relação? Sim, e ela trouxe esse assunto talvez três semanas depois de me ter conhecido. Certo. Nessa situação, o senhor se sentiu-se obrigado a cometer este crime? Sem dúvida nenhuma. Se não fosse eu, ela iria continuar a fazer o mesmo e isto tinha de ser parado. Tinha-se que separar, tem que ser. Acha, portanto, que fez uma ação de serviço público? Acabar com as viúvas negras é o seu destino nesta vida? Talvez sim, talvez um vingador com 60 anos, talvez sim, talvez sim. Então estamos aqui a passar a outro testemunho, diga-me o seu nome. Sou o Cajó. Olá, como está? Muito bem. Como é que conseguiu sobreviver à viúva negra? Eu, pessoalmente, não estive envolvido, mas apenas sei histórias e tive um conhecido que se envolvou com ela e nunca mais ninguém soube dele. Ouvi dizer que emigrou para a América. É o amigo do Conde. Era o amigo do Conde. É o amigo do Conde. É que emigrou para a América, nunca mais vendeu as casas todas, o dinheiro do banco desapareceu, nunca mais ouviu falar dele. Sinceramente, não sei. Eu prefiro não me envolver muito. Eu só ouvi histórias. Só ouvi histórias. Quais foram os primeiros vestígios, Sr. Conde dos Vais, que lhe levaram a pensar sobre a viúva negra ser realmente uma fraude? A viúva negra é realmente uma fraude. Ponto. Vejam, investiguem, já que eu vou ser condenado. Obrigado. Boa noite. Não falo mais. Ninguém apoiou e ninguém me perguntou realmente, mas eu estou a fazer o meu trabalho de perguntar. O senhor conseguiu registar alguma situação da viúva negra? Boa noite. É, a única situação que eu consegui registar é que ela era mesmo uma viúva muito negra e, resumindo e concluindo, não tinha a ponta pronta de jogar. É, mais uma opinião. Vamos fechar por aqui a nossa emissão para a Rádio 233. Fiquem bem e afastem-se das viúvas negras. Boa noite. Boa noite.